A presidenta Dilma Rousseff procedeu à minha exoneração do cargo de reitor da UFRB, que com imensa honra ocupava desde 3 de julho de 2006. Ao mesmo tempo, fui nomeado para exercer o cargo de secretário de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão no Ministério da Educação, SECADIN. Assumi a então diretoria da Escola de Agronomia da UFBA em 14 de março de 2003. E já nesse dia, ao lado de colegas acadêmicos e lideranças de todo o Estado, foi iniciada a luta pela implantação da UFRB. Realizamos dezenas de audiências, públicas, reuniões, seminários, numa mobilização até então inédita no Brasil. No início, poucos acreditavam nessa conquista, mas com paciência e persistência conquistamos corações e mentes de toda a Bahia. Em 29 de julho de 2005, assistimos ao coroamento da nossa luta, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 11.151, criando a UFRB. Nesse período, buscamos estar à altura dos desafios que a história nos colocou. Implantar a primeira Universidade Federal do Interior da Bahia e construir um sistema que associasse a necessária excelência acadêmica com a imprescindível inclusão. A vontade de exibir os números da UFRB é sempre tentadora. Afinal, tais números impressionam a todos. Divulgar tais realizações é uma obrigação dos gestores públicos, mas hoje não seguiremos esse caminho. Isso será feito em outra oportunidade. Nesse momento, consideramos fundamental destacar que perseguir tais números foi decorrência da certeza de que o processo qualificado de inclusão educacional e tecnológica da nossa população é, na contemporaneidade baiana, o mais revolucionário dos desafios públicos. Os indicadores que ainda exibimos nessas áreas devem nos impor um constrangimento ético incontornável e, diante deles, os percalços da implantação da UFRB devem ser percebidos como algo suportável e é tapa a ser coletivamente vencida. Não tenho dúvidas de que, hoje, todos, mesmo aqueles que se colocaram sistematicamente contrários a qualquer expansão, consideram que os campos e centros da UFRB, com suas conquistas e desafios, constituem-se em patrimônios inestimáveis para o recôncavo e para o Brasil. Implantar uma universidade num ambiente democrático é uma experiência que merece ampla reflexão. Somos a primeira geração a enfrentar tal desafio na história do Brasil, pois, vale lembrar, todos os outros processos de expansão das universidades federais ocorreram em períodos de restrições democráticas. Isso torna o processo de implantação mais complexo, mais rico e, por isso, com conquistas mais sólidas. Como reitor e vice-reitor, eu e o professor Silvio Soglia dedicamos o melhor de nós à causa da implantação da UFRB. Vimos essa universidade brotar nos seus docentes, técnicos, administrativos e estudantes. Vimos essa universidade brotar nos seus campos, prédios, bibliotecas e laboratórios. Vimos essa universidade brotar na organização de setores como contabilidade, orçamento, compras, patrimônio e tecnologia da informação. Vimos essa universidade brotar na excelência da pesquisa, ensino, extensão, internacionalização, políticas afirmativas e inclusão. E assim, sempre atentos e apaixonados com o que crescia à nossa frente, vimos nascer uma universidade com compromisso com o Brasil, uma baía, um Recôncavo, mais desenvolvidos, mais inclusivos e mais fraternos. Ao povo do Recôncavo, a minha gratidão por permitir a minha participação nessa aventura que já integra com destaque a nossa história de tantos séculos. Lembro do mineiro Carlos Drummond de Andrade e não tenho dúvidas, cada pessoa do Recôncavo já nasce como personagem de uma história muito mais bonita que a de Robinson Crusoe. Em nome do professor Silvio, agradeço a toda a equipe administrativa da UFRB a colaboração permanente. Lamentavelmente, é impossível nominar a todos que merecem o nosso agradecimento e reconhecimento. A comunidade acadêmica, o meu agradecimento e pedido de desculpas por não entregar uma obra ainda mais completa. Tenho consciência de que o meu papel foi o de vencer os primeiros desafios da implantação desse projeto. Desafios ainda maiores estão postos e a consolidação de uma cultura institucional que fortaleça os princípios fundantes da nossa universidade é uma tarefa inadiável. Dirijo-me especialmente aos estudantes, aos atuais, aos que por aqui passaram nesses nove anos e aos que virão. Com vocês, estudantes, vivi as crises, as críticas e também as conquistas e vitórias. Sim, antes de existir em grande parte para vocês e por vocês, quero acreditar que a UFRB existe em vocês. Vocês possuem a capacidade de conduzir a nossa chama a algum lugar de um futuro cada vez mais distante e assim transformá-la em eterna. Em cada estudante, vejo uma interessante materialização do ensino, da pesquisa e da extensão da nossa universidade e a esperança de transformação de cada vida de todo um país através do conhecimento. Suas aspirações e angústias devem também ser as nossas e o sucesso de vocês, assim espero, pode ser uma amostra de que estamos no bom caminho. Repito o que expressei no meu discurso de posse em 2006. A real existência da universidade não é tão somente o ensino, a pesquisa e a extensão em si mesmo, mas principalmente os indivíduos envolvidos nesse processo. O ensino, a pesquisa e a extensão são importantes porque, por meio deles, a universidade ajuda a elevar a existência do ser no mundo. Mas devemos estar atentos. Nós, professores, servidores e estudantes, cientistas, extensionistas, técnicos, cidadãos, somos os produtos verdadeiramente preciosos que são oferecidos à sociedade. E nós, com nossa vontade de potência, com nossa força humana, somos capazes de enriquecê-la e melhorá-la continuamente. A minha família, um agradecimento pela paciência e torcida inestimável. Ouso pedir um pouco mais de paciência pelos desafios futuros que chegam. Agora é hora de ir. A UFRB continuará a sua história. Espero agora ter a oportunidade de vivenciá-la numa dimensão nas quais as minhas obrigações até então não permitiam. Tenho certeza que essa relação com a UFRB e o Recôncavo será sempre intensa e duradoura. A todos e a todas, deixo meu abraço com amizade e fé no futuro, pois sinto que estamos apenas começando. Como diz a canção, é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais.